Você sabia que o véu pode te ajudar a dar um volume e uma proporção que te ajude a parecer mais magra? Isso! De repente você escolheu um vestido com uma modelagem reta ou um shape sereia, semi-sereia, algo um pouco mais ajustado ao seu corpo. Dessa maneira, a gente já está ali com a sua silhueta bem próxima ao vestido. Se a gente coloca um véu com volume num comprimento mais longo do que o seu vestido, um comprimento catedral, de repente, bem comprido, a gente pode dar bastante volume, ter várias camadas e aí esse efeito dele em torno do seu corpo vai dar uma sensação de volume e deixando o seu corpo mais fino. Isso vai te alongar e te deixar mais magrinha.